Olá, eu sou o Valter Procópio e hoje nós vamos ler mais três capítulos do livro de Deuteronômio. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, não, perdão, é capítulo 4, 5 e o capítulo 6, o 3, nós já vimos ontem. Capítulo 4, o que nós temos no capítulo 4? É uma exortação de Deus à nação, à obediência e uma advertência clara, clara contra a idolatria. Se eu fosse pegar o verso central aqui do capítulo 4, eu leria o verso 2, porque, olha, ele diz assim, Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês, e delas não retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Então, aqui nós temos uma advertência, e Moisés é levado por Deus a falar com toda a nação de Israel, que eles deveriam obedecer às leis de Deus. O que mais? Há uma advertência, do verso 15 em diante, sobre a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Talvez você pense em idolatria como aquela imagem. Não, é muito mais do que isso. Tudo o que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. E ele vai lembrar a Israel, aqui no capítulo 4, da consequência, da desobediência. Meu irmão, a desobediência tem consequência. A desobediência tem consequência. E aí ele vai falar, de novo, de um assunto que nós já vimos no livro de Números, que é sobre a cidade-refúgio. Então, o capítulo 4, ele é muito interessante, muito interessante. Por quê? Porque ele traz, para mim e para você, essa atenção, esse chamado, que eu e você devemos obedecer. Qual que é o alfabeto de Deus? O alfabeto de Deus é obedecer. Se eu e você obedecermos, a Bíblia diz que Deus prefere muito mais a obediência do que qualquer sacrifício. Você pode ter certeza que o que está dando de errado na nossa vida é uma consequência da desobediência aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Então, ele nos chama aqui no capítulo 4, a obediência, e ele vai também nos lembrar dos feitos de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Moisés, ele continua lembrando Israel, não só aquilo que Deus falou, mas aquilo que Deus fez durante a jornada deles. E um aspecto notável aqui, no capítulo 4, logo nesse início aqui, é que ele vai narrar, por exemplo, olha aqui o verso 5. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecê-la, cumpri-las, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Tudo que Deus entregou lá no Sinai, Moisés agora está dizendo para eles assim, olha, nós temos que obedecer a isso. Ele está dizendo, é isso que vai nos distinguir das demais nações. É isso que vai nos fazer ser diferente das demais nações. Se eu pudesse terminar o capítulo 4 aqui, trazendo essa orientação para você, meu irmão, o que eu quero que você entenda? A palavra de Deus é muito importante. Ela é muito importante. Por isso, parabéns, você que está lendo a Bíblia toda em um ano. Eu já li ela algumas dezenas de vezes e eu falo com você, toda vez que eu leio, é um impacto tão grande na minha vida. Porque o capítulo 4 aqui, essa exortação à obediência, nos mostra a importância da palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. E eu e você, irmãos, não poderíamos cair na tentação de modificar os mandamentos divinos. Ou adequá-los aos nossos desejos humanos. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar, ok? Então nós temos que manter fiel a tudo aquilo que Deus tem falado por meio da sua palavra. E aí o capítulo 5. Capítulo 5. Nós temos a repetição dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, agora Moisés está repetindo. Pastor, por que Moisés está repetindo? Porque é uma nova geração. A geração antiga que recebeu os 10 mandamentos, elas morreram no deserto. Essa nova geração, Moisés está lembrando, 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 lembrando. O verso 33, eu acho que ele traduz muito bem todo o capítulo 5. Que diz assim. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês. E os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Vou repetir. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês. E os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Então ele fala assim. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Qual que é o caminho? A palavra. A Bíblia. Os mandamentos de Deus. Então, na repetição dos 10 mandamentos, o capítulo 5 nos mostra o segredo. Para sermos bem sucedidos. Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Então, ele repete os 10 mandamentos. E ele exorta Israel a temer e guardar os seus mandamentos. Eu não posso apenas decorar os 10 mandamentos. Eu preciso colocá-los em prática. E eu termino o capítulo 5 trazendo uma lição para o seu coração. Então, entende. Quando Deus traz a relevância dos 10 mandamentos como um fundamento moral da sociedade, um fundamento de moralidade para uma sociedade, ele poderia discorrer, eu poderia discorrer para você falando o quê? Como a obediência aos mandamentos é um caminho da bênção. É um caminho da vida. E no decorrer do livro de Deuteronômio, isso vai ser muito evidente. Então, a obediência aos mandamentos do Senhor é um caminho de vida. É um caminho de bênção. É um caminho de uma vida plena. É um caminho aonde a graça de Deus, que nos capacita como povo, a viver de acordo com a sua vontade. Então, leia o capítulo 5 e entenda. Precisamos caminhar em obediência. Capítulo 6, ele fala do grande mandamento. Amar a Deus. Você percebe que aqui no capítulo 6, já é um apontamento para aquilo que vamos ler lá nos evangelhos. Quando Jesus pega os 10 mandamentos e resume ele em dois mandamentos. E aqui, Moisés já começa a falar do grande mandamento. Então, Moisés apresenta o grande mandamento e enfatiza ele aqui no verso 1. Então, esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo, para dele tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Vida longa. Tenham vida longa. Então, ele instrui aqui, quando você continuar lendo, se você já leu, ou se você vai ler o capítulo 6, amar a Deus, de todo o coração. E isso é o grande mandamento. E ele fala da importância de ensinar isso às futuras gerações. Porque, pai, mãe, se você ama a Deus, parabéns. Mas é nossa obrigação ensinar a próxima geração a amar a Deus. Eu vejo alguns pais falando, pastor, não entendo por que o meu filho se afastou da presença de Deus. Porque, meu irmão, muito mais importante do que criar o filho na igreja é ensinar o filho a amar a Deus acima de todas as coisas. A igreja ajuda, sim, os cultos ajudam, sim. Mas eu posso, muitas vezes, arrastar o meu filho para a igreja e não ensiná-lo a amar a Deus. Eu termino dizendo algo para você aqui. O capítulo 6, ele está nos mostrando que a fé judaico-cristã é destacada pelo amor a Deus acima de tudo. Eu poderia focar aqui na responsabilidade de transmitir a fé às próximas gerações. Não uma teoria. Eu ensino, sim, os dez mandamentos. Eu ensino, sim, os mandamentos do Senhor. Mas, na prática, eu ensino também os meus filhos a amarem a Deus. Porque eles vão ver um pai que ama a Deus acima de todas as coisas. E a maior prioridade da vida do crente é amar a Deus e é dar uma base para os seus filhos. Para que a próxima geração conheça o Deus dos seus pais. Que a próxima geração ame a Deus como seus pais amam a Deus. Que privilégio. Eu e você estamos tendo de ler a Bíblia. Nós vamos terminar a Bíblia toda. Então, eu abençoo você. Se Deus permitir, nós estamos aqui amanhã para ler mais três capítulos da Palavra de Deus. Deus te abençoe.